Hoje vou compartilhar com vocês aqui alguns fatos. 1. A categoria mais pesada do UFC tem dois campeões. O linear, Francis enganou, e o interino, Cyril Gane. 2. É obrigatório o enfrentamento entre eles para unificar os títulos. Nunca aconteceu na história de defenderem um cinturão interino ou o linear sem ser contra o campeão interino. Rigorosamente, todos os campeões interinos da história do UFC ou foram promovidos diretamente a campeões lineares ou tiveram o title shot. As duas únicas exceções são o Kobe Covington e o Tony Ferguson, que perderam o cinturão interino por motivo de lesão. Enganou o versus Gane, ainda por cima, é um excelente negócio para o UFC, porque um nasceu na França e o outro tem cidadania francesa. E esse é um mercado enorme que se abriu para o MMA recentemente, porque legalizaram o esporte por lá. Tanto que na última semana, o Dana White fechou um acordo televisivo muito bom com uma emissora francesa. É possível, inclusive, que o primeiro UFC em Paris, agora a cidade de Lionel Messi, seja graças a essa unificação de cinturão. Claro, vai depender do timing, da situação do Covid por lá, das arenas abertas ou fechadas, mas é possível até porque essa luta não deve sair tão cedo. O Enganou já está em Las Vegas, treinando, ok, mas tenham em mente que o Gane fez duas lutas, um total de oito rounds contra Derek Lewis e Alexander Volkov, num período de um mês e onze dias. Tanto que a primeira coisa que ele disse na coletiva de imprensa foi preciso de alguns meses para descansar o corpo. Então já estamos falando em 2022. Ainda que ele se enfrente em janeiro ou fevereiro e o vencedor não saia lesionado, adiciona aí um campo completo e a próxima rodada já vai para o meio de 2022. Onde eu quero chegar com isso é que essa é a previsão de retorno para o menino Jonathan Dwight Jones. Mais alguns fatos para vocês. No meio de 2022, ele terá completado pelo menos dois anos e quatro meses de inatividade e estará perto dos 35 anos de idade. Sendo que a sua última grande atuação mesmo foi em dezembro de 2018, na revanche contra o sueco Alexander Gustafsson, porque as lutas contra Thiago Marreta, Dominique Reis e Anthony Smith foram sofríveis. Então se no meio de 2022, você, fã de MMA, que começou a acompanhar o esporte de três anos e meio para trás, e acreditem, essa é uma fatia considerável do público, você nunca viu uma grande atuação de John Jones. E pensem aqui comigo, qual é o principal motivo da migração para o peso pesado? Dinheiro. Ele quer fazer mais do que os seis milhões de dólares que fazia como meio pesado. Aí, considerando que você é pago pela quantidade de pessoas que sintonizam e compram o pay-per-view, e não pelo grau de dificuldade do desafio, como o cara pálida, ele que nunca, nem no auge, jovem fenômeno, número um peso por peso, vendeu mais de 900 mil pacotes pay-per-view, e espera fazer mais dinheiro agora, sem ter servido de forma satisfatória o público por três anos e meio. O Jones quer ganhar 15, 20 milhões de dólares pelo serviço, bolsa que o Habib fez no maior pay-per-view da história do MMA, que vendeu 2,4 milhões de pacotes. E o par de dança só pode ser o francis enganou, que vendeu 500 mil pacotes, sendo o lado B do Steve Mjotic, ou o Cyril Ghani, que vendeu 400 mil pacotes, sendo o lado B do Derek Lewis. Acham mesmo que qualquer um deles terá mais química com o Jones do que o Daniel Cormier, atleta olímpico americano, que saiu na mão com ele no meio de um shopping, e eles ainda se ameaçaram de morte? O meu ponto aqui é que o dinheiro que ele imagina simplesmente não existe, não nesse modelo de negócios do UFC. Se ele ganhar algo a mais, será apenas um pequeno aumento, independente se for o enganou ou o Ghani. E aí, considerando que o enganou e o Ghani são indiscutivelmente os piores desafios possíveis até 120 quilos, pergunto, pra que esperar tanto tempo pra ganhar quase a mesma coisa contra adversários que serão favoritos numa categoria que você nem sabe se é pra você? Vejam bem, o Jones treina com pesos pesados a vida inteira, e eu escuto pelo menos desde 2013 que ele vai migrar pra essa divisão. E estamos aqui, em 2021, com ele dizendo que a estreia será em 2022. E o motivo pra tanta incerteza e adiamento é 100% físico, porque ele não tá esse tempo todo se dedicando a aprender mais jiu-jitsu, boxe ou wrestling. O desafio é em relação à força, velocidade, peso. O Jones é um ectomorfo clássico, tem os membros finos, né, braços e pernas, e muita dificuldade pra ganhar massa muscular. Ele com 112 quilos, como tá agora, tem muito ganho de gordura, e perde em relação ao que conhecemos dele, claro, muita agilidade, capacidade atlética. É um processo bem difícil, ainda mais se considerarmos o sistema antidoping adotado pelo UFC. Lembrem-se, o Jones já foi flagrado duas vezes pela usada. Na letra fria da lei, se acontecer qualquer outro caso de doping, ele deveria ser banido do esporte. Não fiquem surpresos, por exemplo, se o caso acabar sendo parecido com o do Georges St-Pierre, que forçou a barra pra bater 84 quilos e acabou com problemas no estômago. O canadense, inclusive, garantiu que nunca mais faria aquilo de novo, porque quase morreu no processo. Sem contar que vários meio pesados, como os rivais Alexander Gustafson e Ovin Sampro, tentaram subir e se deram mal, porque o poder de fogo não traduziu tão bem. Ainda assim, Dana White acabou apresentando a solução ideal para todos esses problemas, lutar com o Steve Mjotic. 1, maior peso pesado da história do UFC. 2, ainda é o número 1 do ranking. 3, tem uma vitória sobre o atual campeão linear. 4, é certamente mais popular do que o Gani, que pode vir a ser o campeão linear. 5, tá disponível pra lutar agora, mês que vem. 6, já vai estar com 39 anos, com quilometragem alta e foi brutalmente nocauteado duas vezes nos últimos 3 anos. 7, tem lutado com 106 quilos, que é mais ou menos o peso natural do Jones sem desidratar. Ou seja, nem precisa forçar a barra porque vai pegar um pesadão. É sem dúvida a melhor forma de recobrar ritmo, autoestima e descobrir antes do teste final se é ou não a dele. Ou se de repente é melhor voltar pros 93 quilos. O Jones é um cara muito vaidoso, orgulhoso do próprio currículo. E de fato, ele não precisa de mais muitas vitórias pra se consolidar como o maior de todos os tempos. Se ele vence o Mjotic, bota ali um carimbo de que bateu o ex-campeão da categoria de cima, como o Anderson Silva fez contra o Forrest Griffin, mas não gosta muito da experiência, decide voltar, pega o vencedor de Blachowicz contra Glover Teixeira, vence e se aposenta, ele chegou lá. Agora, se ele vence o Mjotic bem, descobre que o longo processo deu certo, se enche de moral, se apresenta ao público novo e reconquista o público antigo, ele não só vai chegar em melhores condições físicas e psicológicas pra enfrentar o enganou ou o gane, mas vai atrair mais gente e, consequentemente, faturar mais. Mas não, Dana White propôs, Mjotic disse sim, John Jones disse não. Só luta pelo cinturão, vai pro tudo ou nada. Acho que ele errou. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa negociação aí de Dana White, John Jones e Steve Mjotic? Vocês acham que faria sentido o John Jones aceitar ou ele fez bem em não aceitar e vocês discordam de mim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Aos membros do canal, nessa sexta-feira, vai ter o vídeo exclusivo pra vocês do mês em que eu vou falar qual será o próximo passo do sexto round, dar alguns detalhes do nosso planejamento estratégico. Beleza? Então, fiquem ligados na comunidade aqui do YouTube. E pra ter acesso, concorrer às nossas camisas e ajudar o canal a crescer, considere virar membro. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E pra fechar, não percam a minha resenha de ontem, que falei sobre Anderson Silva versus Tito Ortiz, uma luta que foi confirmada para o boxe. É só clicar no link aqui do lado pra conferir tudo. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.